Vamos botar uma pirâmide de base quadrada. Uma pirâmide de base quadrada. Eu acho que... Ah, entendi. Entendeu? É, poderia sim. Mas não tem atmosfera? Entendi, poderia. A atmosfera, ela ia acabar fazendo algo com que a estrutura da pirâmide poderia acabar. Tia. Aí tem essas duas opções. É, isso sim. Tia, alguém podia criar... Tia, é possível criar um... Oi, oi. É possível criar um negócio para ir para o espaço mais rápido do que um foguete? Não, porque espaço não tem gravidade. Então, mas vai que cria um negócio para chegar lá mais rápido. Não, não é? Mas sem um foguete não tem como. Mas de qualquer maneira iria levar um bom tempo. É. Né? Como se não se criasse uma coisa para ter letra... Iria levar um bom tempo. Bom, vamos lá. Olha, hoje nós vamos começar o módulo 4. Então, quem ainda não pegou, pega aí. Vou esperar vocês pegarem. Tia, hoje chega onde? Para a gente ver as novidades do módulo 4. Tia, de animais, vai chegar onde hoje? É livro caderno. Agora eu estou confusa. Entendeu? Não entendi nada, gente. Pegar o quê? Pegar o quê? Pegar o quê? Pegar o livro do módulo 4. Módulo 4. Página 210. Está em mãos. Isso. Alguém vira o livro de dois para a cor dele? Tia, você deve achar muito estranho da aula com a câmera de todo mundo desligado, né? Ligue aí. Olha, o pior que eu acho, só de vocês eu não acho tão ruim, não, porque vocês falam bastante comigo, né? Conversam bastante. Então, eu sei que vocês estão aí me ouvindo, a gente, vocês perguntam, eu respondo, e aí eu sei que a gente está interagindo. Ô, Tia, agora, tem que ir em mãos de abertura, eu só vejo o figurinho, eu só vejo a figurinha na minha frente, aí, às vezes, eu faço alguma pergunta, ninguém responde, aí eu falo assim, gente, vocês estão me ouvindo, vocês estão aí, aí, depois de meia hora, vem um e coloca lá no chat, sim, estou. Nem falar, não fala, coloca no chat, sim, estou. Realmente é muito estranho. Ô, Tia, eu estou acostumada a ter um contrapto com o aluno, né? Tia, eu liguei a câmera. Aqui, eu. Eu tinha aqui um negócio que é muito estranho, tipo assim. Já vi, eu estou vendo. Eu tenho um negócio que é muito estranho. Você tem como votar no mesmo dia. Entendeu? Tipo assim, você é reviver, só que não da mesma forma. Ó, vamos supor que eu moro no Canadá. Aí, eu vou ir para o Japão. Ó, eu passo muito, ó. Então, como você está falando a nossa língua, se eu estou morrendo no Canadá? Terça. Ó, terça, eu estou no Canadá. E terça, eu vou estar no Japão. Dá para entender? Não, não consigo saber isso, não. É um negócio muito estranho. Porque no globo... Você é o que? O desastre, tem a velocidade da luz. Não, tem uma linha no meio do mundo. Não tem os 12, os horários? De uma ponta a outra. Demora um dia, um dia. Se a gente atravessar por trás e chegar no Japão, o Canadá está em uma ponta e o Japão está na outra. Se a gente atravessar, a gente vai parar no mesmo dia. Dá para entender? Aí, quando você for voltar para o Canadá, você vai avançar um dia. Mais ou menos? Agora. Entendi. Entendeu? E como que você descobriu isso? Sei lá, imaginei agora. Ah, tá. Ok, então. Então, vamos lá. Vamos começar o módulo 4. Na página 210. Porque hoje eu tenho um monte de coisa para fazer com que vocês descubram. Oi, Alexandra. Tá me chamando? Ih, corpo humano, eu quero ser sim. Oi, Alexandra. Tá me chamando? É, minha internet caiu. Eu só consegui entrar agora. Olha só, a gente vai começar, voltar ao módulo 4 hoje, na página 210. Busca o seu módulo 4 e abre na página 210. A gente está começando agora, ainda não falei nada, não. Estava só nas curiosidades de Josias. Que Josias é muito curioso. Aí, no início da aula, eu estava só nas curiosidades. Né, Davi? Bom, vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje um pouquinho do corpo humano. E eu tenho um monte de novidade para contar para vocês. Tá? Vão aparecer aqui algumas perguntinhas também no livro. Para ver se vocês já ouviram falar. E se já sabem, né? Sobre esse assunto. Tá? Mas a parte que a gente vai falar hoje sobre o corpo humano. Exclusivamente, né? Sobre o corpo humano. É sobre a coordenação do corpo humano. E sobre a percepção do ambiente. Tá? Aí, o que que ele faz? Olha que coisa legal. Depois vocês podem até aproveitar essa página da 210 aí. Tirar uma xerox. Para depois montar esse jogo da memória. É um jogo da memória isso aí. Eu estava pensando em cortar a folha. Não, cortar a folha não. Porque senão você vai ficar sem a página do livro. Não pode cortar a folha. Se puder, depois tira uma xerox. Aí pega uma caixa de papelão. Cola essas cartinhas aí num papelão. Para ficar mais durinho. Para durar mais. E aí vai virar um jogo da memória. Tá? Mas não corta a página do livro não. Pelo amor de Deus. Só se tirar a xerox. Aí, ó. É uma brincadeira. Tá? É Juliana e Otávio que estão brincando aí com esse jogo da memória. E aí pede para a gente observar as cartinhas aí. Tá? Então a gente consegue perceber, ó. Tem cartinha com desenho de um olho. Com fone de ouvido. Com desenho de um nariz. Com desenho de uma mão. De um ursinho de pelúcia. De um bolo quentinho aí. De um sorvete. Só coisa gostosa, ó. Ele falou um sorvete. Né? E aí, ele ensina a jogar. O livro ensina a jogar. Que a gente já sabe jogar. Todo mundo aqui já jogou um jogo da memória. Aí ele fala assim, ó. Para jogar, eles observaram por alguns segundos as cartas. Com as figuras voltadas para cima. As cartas estavam exatamente dessa maneira aí. Todas viradinhas para cima. E aí eles deixaram as cartas assim por alguns segundos. Para eles tentarem memorizar a posição que essas cartas estavam. Tá? Aí depois, ó. Em seguida, viraram as cartas. Mantendo as figuras voltadas para a mesa. Então deixaram tudo de cabeça para baixo. Depois, cada um deles virava duas cartas por vez. Tá? Juliana virava duas. E Otávio virava duas. Quando eles viravam duas cartas e acertavam o par. Eles tinham o direito de jogar de novo. Eles tinham outra tentativa. Se eles não formassem o par, se eles virassem duas cartinhas e não formassem o par, passava a vez para o outro. É assim que vocês jogam, não é? Sim. Então. Então, todo mundo joga assim. Aí, ó. O livro pergunta. No número 1 tem uma perguntinha aí. Não precisa a gente escrever aí, não. Só para a gente pensar. Que sistema do corpo humano está relacionado à memória? Quem sabe? Na cabeça, no cérebro. O cérebro. Qual é o nome do sistema do nosso corpo que está relacionado com o cérebro? Quem sabe? Olho. Não. O nome do sistema. Se é sistema digestório. Nervoso. Sistema nervoso. Isso aí, Nátaly. Sistema nervoso. O sistema nervoso é composto pelo cérebro e por todos os nervos que nós temos no corpo. Se a gente quiser observar aonde estão os nervos, a gente observa a página 211, que tem um corpinho aí, ó. Aí, lá dentro da cabeça, está mostrando o cérebro. E todas essas linhasinhas verdes que estão pelo corpo inteiro aí, são os nervos. Tá? Então, o sistema nervoso, ele é composto pelo cérebro, por toda essa parte aí que está dentro da cabeça. E por todas essas linhasinhas verdes que estão espalhadas pelo nosso corpo, tá? Que são chamados de nervos. Por isso que é chamado de sistema nervoso. Tá? E nós vamos perceber hoje que esse sistema nervoso é o sistema mais importante. Ó, o pessoal que está de brincadeira no chat, dá uma paradinha aí no chat e presta atenção. É uma matéria nova e a gente vai precisar dela para os outros anos também. Ô, Tia, por que que no coração tem um coração azul? Na imagem B, ó. Tá, vamos chegar nessa imagem aí. Já vou explicar já o que que é isso. O sistema nervoso, ele é muito importante, por quê? Porque é ele que comanda todos os outros sistemas. Então, se o sistema digestório funciona, é por conta do sistema nervoso. Se o sistema circulatório funciona, é por conta do sistema nervoso. Se o sistema respiratório funciona, é por conta do sistema nervoso. Então, todos os sistemas, a gente só consegue fazer tudo o que a gente está fazendo no momento, falando, falando, respirando, se movimentando, né? Mexendo a mão, o braço. A gente só consegue fazer tudo o que a gente está fazendo no momento. Ele que controla o nosso corpo inteiro, tá? A gente manda uma informação para o cérebro do que a gente quer fazer. E aí, ele manda essa informação de volta, uma resposta de volta, através dos nervos. Então, se eu estou falando, se eu estou conseguindo falar, página 210. Se eu estou conseguindo falar, se eu estou conseguindo mexer minha mão, se eu estou conseguindo com que vocês me escutem, né? Ó, Davi aí está mexendo no fiozinho do telefone. Se a gente está conseguindo fazer todas essas coisas, é por conta do sistema nervoso. O sistema nervoso é que comanda todas as nossas atitudes. Até aqui, tudo bem? Sim. Sim. Ok? Então, bom. Então, vamos continuar aí nas nossas perguntinhas. Agora, o livro coloca a pergunta número 2, ó, para a gente pensar também. Quais são os principais sistemas do corpo humano envolvidos na ação de virar as cartas do jogo com as mãos? Quando a gente pega uma cartinha e vira ela, quando a gente faz esse movimento aqui, ó, de virar a cartinha, que tipo de sistema vocês acham que está trabalhando aí? Sistema giratório de mão? Sistema nervoso? Porque o sistema nervoso é o principal, senão a gente não consegue nem levantar a mão. Então, o sistema nervoso é o principal. Sistema nervoso... Sistema nervoso... Aticulação. Circulação. Isso. Qual é o nome do sistema responsável por envolvimento de articulação, de tendões... Sistema de fluxo de sangue? Sistema nervoso... Sistema nervoso... Não, de fluxo de sangue é circulatório. Com relação ao movimento dos músculos, dos tendões, das articulações, qual é o nome desse sistema? Já ouviram falar? Não, tia, deixa eu tentar aqui. Não? Não. É responsável pelos movimentos do corpo. Qual é o nome do sistema? Sistema cerebral, não. Sistema? Não, o cerebral é o do sistema nervoso, né? É onde está o cérebro. Aí eu não sei, né? Não, não é. Ah, eu não estou assim. Articulatório. Não, é uma coisa só. Tem as articulações, tem os músculos e tem os tendões. Aí a gente chama de quê? Sistema de quê? Eu já falei isso, Jesus. Não, o de nervos é o nervoso. Neurológico? O de nervos é o sistema nervoso. Não. Sistema muscular. Eu sabia. Ah, é. Então, ó. Eu só não sabia como se chamar. Sistema muscular. Usamos o sistema nervoso, porque o sistema nervoso envia informação ao cérebro para a gente virar a cartinha. Aí usamos o sistema muscular, que é ele que vai fazer a gente virar a mão com a cartinha. Agora, o que é que tem debaixo do músculo? Pele. Não, pele não. Osso. Não. Isso, os ossos. Qual é o nome do sistema dos ossos? Ósio. Ossal. Ah, é ósse. Sistema ósseo. Sistema ósseo. Certo? Então, quando a gente brinca com o jogo da memória, nós utilizamos três tipos de sistema. O sistema nervoso, para mandar a informação para o cérebro que eu quero virar a cartinha. O sistema muscular, porque ele vai proporcionar aquele músculo, né? A gente virar a mão assim, para poder virar a cartinha. E o sistema ósseo, ou sistema esquelético, pode ser chamado de esquelético também. E vai ter essa firmeza da gente virar a cartinha. Certo? Sim. Então, usamos três sistemas diferentes aí. Agora, vamos para o número três, ó. Vamos ver quem acerta o número três. Ao final do jogo, eles tentaram descobrir a relação entre as imagens. Em sua opinião, qual é a relação entre elas? O jogo da memória aí é sobre o quê? O que essas cartinhas aí têm a ver uma com a outra? Coordenação motora. Co... Não, não. Com relação a esses desenhozinhos que estão na cartinha, eles estão relacionados para quê? O nariz, o corpo. O corpo humano. O corpo humano. O corpo humano. Ah, e qual essas partes que tem aí nas cartinhas do corpo? Nós chamamos de que isso aí? Celebra. Não. Ó, quando a gente consegue ver alguma coisa, quando a gente consegue ouvir, quando a gente consegue sentir o cheiro... Isso. Tato. O que é isso? É o toque. Isso. O tato ou... Ah, eu não sei. Tato, não. Tato aqui, não, tio? É, mas não é isso que eu quero... O tato é a pele. O tato é a pele. O tato é a pele. O tato é relacionado à pele. Tá. E o olho? O olho? O olho. Visão. Visão. Muito bem. O nariz. Olfato. 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 Olfato, é. A orelha. Owdição. Sentindo? Audição. Isso, quem fala disso? Davi? Eu que falei. Não. Eu. Foi a Cailane. Davi, né? O que? Não, foi a Cailane, foi 가 addictinês, foi a Cailane que falou a audição. Foi a Cailane, foi a audição. Navi? Eu falei a audição. O que que eu falei? Então. Você não falou. Foi a Cailane. Da minha pulona. Espera aí, Josias. O que eu falei, tia? Eu ouvi o Davi primeiro, o microfone. Mas foi a Caelane que falou. Espera aí, Josias. Eu vou falar. Seu primeiro aqui pra mim. Mas tudo que é importante é que vocês acertaram. Não, mas quem falou o que, tia? A palavra sentidos. Quem falou a palavra sentidos primeiro? Foi Davi ou foi Caelane? É, pra mim apareceu o Davi aqui. Foi Davi aqui. Esse jogo da memória aí... Esse joguinho da memória, ele é um joguinho da memória relacionado aos sentidos. Quantos são os sentidos? Quantos? Quantos sentidos a gente tem? Ah, agora eu entendi. A, Tia. Tio. 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 O bolo é o nariz. Tia. O bolo é o nariz. Não precisa gritar, não. Ô, tia. O bolo é o... Quais são eles? Oi, Davi. O bolo é o olfato. Isso. O ursinho é o... Isso. O tato. O acaixão é... Boa visão também. É a língua. É a língua. É o sentido. É. É o adar. O alfato, olfato, tato e audição e visão. E o rego 7 e o rego 7 e a audição. Audição. Muito bem. Então, nós temos como sentidos. Tato, paladar, olfato, audição e visão. Certo? Cinco sentidos. Todos esses sentidos são comandados pelo sistema nervoso. A gente só consegue ouvir, a gente só consegue falar, a gente só consegue perceber o cheiro, o odor das coisas. A gente só consegue perceber a textura dos materiais, se é macio, se é áspero, se é mole, se é duro, através dos sentidos. E todos esses sentidos estão relacionados ao nosso sistema nervoso. É o sistema nervoso que controla isso tudo dentro do nosso corpo. Vamos para a próxima perguntinha aí, então. Número 4. Está lá no finalzinho da 210. Quais ou qual, pode ser um ou mais, aí vocês que vão perceber aí. Qual é o principal sentido do corpo humano utilizado para a realização desse jogo? Qual é o sentido que a gente mais utiliza? Ou que tem mais de um sentido, Josi? O tato. O tato. A visão. A visão. A visão. A visão. A visão. A visão. Para a gente acertar se a cartinha combina uma com a outra, a gente precisa da visão também. Certo? Então, o tato e a visão. O principal aí, no caso, são esses dois. A gente precisa virar a cartinha para ver e, ao virar essa cartinha, a gente observar se essas figurinhas, elas são iguais ou se são diferentes. Então, a gente utiliza a visão também. Certo? Todo mundo conseguiu perceber isso nesse jogo aí? Então, vamos para a outra página agora. Página 211. Agora, eu vou te responder, Josia, sobre o coração aí, ó. Vou responder a sua pergunta. Nós temos aí um corpinho, né? Um corpo humano completo. E, na figura A, ele está mostrando o sistema que coordena todos os outros sistemas, que é o sistema nervoso que a gente comentou. Então, a gente tem aí o cérebro e temos nervos espalhados pelo corpo todo. Só que aí, eu falei para vocês que esse sistema, ele coordena outros sistemas. E aí, ele mostra alguns desses sistemas que ele coordena. Tá? A letra B, a gente tem aí um coração. O sistema relacionado ao coração é o sistema circulatório ou cardiovascular. Vocês podem escolher aí como vocês preferem chamar. Tá? Circulatório ou cardiovascular. Aí, ele coloca uma figurinha para a gente do principal órgão do sistema circulatório, que é o coração. Nesse coração, ó, ele tem, em cima desse coração, veias e artérias. Essa partezinha vermelha e azul que está em cima do coração, são veias e artérias que a gente tem, tá? Que são ligadas no nosso corpo todo. Oi, Pedro. Eu vou ter que sair aqui rapidinho, porque não ligaram. Eu acho que está baixo. Tá, tá bom, tá bom. Tá? Então, essa partezinha azul que Josias tinha perguntado, né? Elas estão interligadas a todas as veias, todos os vasos sanguíneos e todas as artérias do nosso corpo. Que é por onde o sangue da gente figura. Tia? Fala, fala Josias. É possível você estar vivo, mas sem falar, sem andar e sem ver? Tipo assim, você está com... Sim. É possível? Sim. Coração mesmo parado? É possível. Não. Coração parado aí, não. Mas, por exemplo, você pode estar em coma, né? Que é quando a pessoa está no hospital e ela fica tipo que dormindo. Ela não consegue realizar algumas atividades, mas ela está viva ali. Tá? Mas ela não consegue falar. Ela não consegue se mexer. Mas ela está viva. Então, tem como sim. Agora, quando o nosso sistema nervoso, quando o cérebro, que é o que comanda tudo, para, aí automaticamente todos os outros órgãos vão parar também. Que é o que a gente chama, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, isso aí, de morte cerebral. A pessoa, o cérebro parou de funcionar e aí, logo depois, todos os outros órgãos vão parar também. Que é o cérebro que comanda tudo. Tá? Então, a gente chama essa morte de morte cerebral. Certo? Certo. Responde isso com a dúvida? Aham. Tá. Então, agora vamos para a letra C. Temos aí uma outra figurinha aí, mostrando um nariz, né? Tendo indicar para a gente que o sistema nervoso também controla o nosso olfato, né? Que é um sentido muito importante. E aí, com esse sentido, a gente consegue perceber odores, né? Odores agradáveis ou desagradáveis, né? A gente consegue sentir um perfume ou, então, um cheiro de algo que esteja podre, né? E funciona para os dois lados. Para o lado bom ou para o lado ruim. Para você sentir um cheiro agradável ou para você sentir um cheiro desagradável, tá? Se o olfato, ele estiver funcionando bem, a gente consegue identificar o que é agradável e o que não é agradável. Aí, a gente agora, com esse problema aí do coronavírus, né? Algumas pessoas relatam que perdem um pouco esse olfato, né? Durante... Enquanto estão doentes, não sentem um cheiro de nada. E, às vezes, algumas pessoas também perdem um pouco do paladar. O paladar, ele fica um paladar confuso. Né? Você come um determinado alimento e, às vezes, você sente o gosto de outro alimento. Olha como que esse vírus é bem estranho. Tia, sabia que eu vi... Então, ele afeta... Bola, maçã e alho ficam do mesmo gosto quando você está gripado? É? Então, isso está relacionado ao sistema nervoso. O sistema nervoso é que controla esse nosso olfato. Aí, na letra D, nós temos aí dois pulmões. O desenho de dois pulmões. E mostrando que o sistema nervoso também controla o nosso sistema respiratório. Então, vai controlar a nossa frequência respiratória. A quantidade de vezes que a gente vai respirar por minuto. Então, agora, por exemplo, a gente está todo mundo sentadinho aí, prestando atenção na aula. Então, nós estamos num estágio de repouso. Então, a gente não precisa ter uma respiração muito acelerada. Porque a gente está sentado. Quando a gente faz uma atividade física, né? Corre, pula a corda, anda de bicicleta. Aí, a gente já percebe que a nossa frequência respiratória, ela já aumenta. A gente já respira um pouco mais rápido. A gente já fica mais ofegante. Já repararam isso? Toda vez que a gente está fazendo... Até se você fizer um movimento sentado, você pode acelerar um pouquinho a sua respiração. Pode, isso. E aí, vai acelerar tanto a frequência respiratória quanto o batimento cardíaco. O batimento cardíaco também sofre interferência, né? Ele fica um pouquinho mais acelerado. Nosso coração bate um pouquinho mais rápido, tá? Isso tudo por conta do sistema nervoso. Certo? Do lado, a gente tem o fígado e o rinho. O fígado, ele está relacionado ao sistema digestório. A gente vai estudar isso, tá? E ele ajuda na digestão de gordura. Todo alimento que tem muita gordura, o fígado, ele trabalha bastante para digerir essa gordura desse alimento que a gente comeu, tá? Já o rinho, que é o de baixo, ele filtra todo o nosso sangue, coletando todas as substâncias tóxicas que estavam ali no sangue. Aí, eles mandam, através de um líquido, que é chamado de urina, manda para a bexiga e a gente elimina para fora do corpo. Então, na nossa urina, só tem coisas, substâncias que a gente não precisa no nosso corpo. Isso aqui é todo o sistema nervoso. Tudo é o sistema nervoso que comanda. Olha só como que dá trabalho para ele. Caraca! Ah, todas essas atividades aí que eu estou precisando, é por conta do sistema nervoso. Tia, por que me dá uma agonia? Tia, por que me dá agonia ver órgãos e coisas? Você não gosta? Não, tipo, quando eu estou... Por exemplo, eu estou vendo uma série, aí passa uma cirurgia, eu fico me tremendo toda. É, então você tem sensibilidade a essas coisas. Não vai poder fazer nada nessa área. Eu vou, tipo, eu não tenho... Eu também gosto de falar, eu também tenho... Não vai poder estudar nada disso. Você não vai poder fazer faculdade de medicina, de biologia, de fisioterapia, nada disso. De educação física, nada disso. Porque todas essas áreas trabalham com o corpo. Aí, quando a gente mexe... Eu que já estou estudada, já... Já quero fazer. Não precisa estudar. Tia, eu vou poder estudar na marinha, né? Tia, eu vou poder estudar na marinha? Ah, na marinha pode. Você pode, na marinha pode. Se você não escolher nenhuma área médica lá dentro da marinha, sem problema. É, sem enfermeiro da marinha, você não colocou para você, né? Não pode ser nada na área relacionada à saúde, à área médica. Nada disso. Porque senão você não vai aguentar, não. Não vai falar da ordem, do sangue, nada. Tia, eu não consigo ver sangue falso. Então, se esse do livro me dá agonia, imagina na vida real. Tu desmaia! Então, é. Mas aí, que bom. Mas aí, que bom que você já sabe isso, né? E aí, você já não vai escolher nada nessa área, né? Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro período, né? Minha primeira turma, eram 120 alunos. E aí, quando a gente fez o primeiro período todo, completou o primeiro período, passamos para o segundo. No segundo, de 120, eram uns 50. Olha só quanta gente que desistiu pelo caminho. Por quê? Porque justamente viu, justamente viu que não aguentava. Tia, você se tenta de ver alguma coisa, tipo um órgão. Meu Deus! Isso! A gente vê o corpo inteiro, o cadáver inteiro, né? Então, tem que ter estômago e tem que ter sangue frio para poder aguentar. Conclusão. Para poder aguentar, eu acho que não é uma língua. Eu estou caindo, eu estou caindo. Eu estou caindo, Tia. Ah, Tia, eu não vou fazer isso, não. Quando a gente passou para o período seguinte, né, que tinha que continuar, porque são vários períodos da faculdade, quando a gente passou para o período seguinte, já tinha menos da metade da sala. Ô, Tia, minha mãe estava vendo o Grey's Anatomy no quarto, eu ficava me tremendo, Tia. É? Pô, tô bebando pra quem foi, Tia. A gente já sabe que não tem estômago para essa área, então não vai ter que ter nada relacionado a isso, né? Vai ter que buscar alguma coisa bem diferente disso. Já é um bom começo, né? Já é um bom começo, porque aí você não vai perder tempo fazendo uma coisa que você já sabe que você não aguenta, né? Aí, só para completar essa minha parte aí da faculdade, para a gente continuar. aí, sabe quantos alunos conseguiram se formar no final? No início eram 120. Sabe quantos se formaram comigo? Eu e mais cinco. Que? Foram seis sobreviventes. É, olha só. Mentira, Tia. De 120 alunos, só seis conseguiram terminar a faculdade. Eu e mais cinco, não sei se corajoso. Tia, mas você fez a mesma aula? Não, eu estava estudando. Não, eu estava estudando para dar aula, para ensinar isso que eu estou falando para vocês hoje, entendeu? Só que quando eu entrei na faculdade eram 120 comigo na sala. Tia, eu quero ser biólogo da Maria. Tia, chegou o dia da formatura, eram só seis. Mas biólogo é cientista. O resto, todo mundo desistiu. Tia, você tem que passar pela mesma coisa. Tá? Tia. É, vai passar por essas coisas. Tia, dá para ser biólogo? Não, que você vai passar pelas mesmas coisas. Então, eu sou biólogo. Não, eu não quero ir para isso. Não, de animal, Tia, de animal. De animal, Tia. Então? Então, a gente estuda tudo. Na faculdade, a gente estuda tudo. Estuda o humano, estuda o animal, estuda a planta. Estuda um pouquinho de cada coisa. Nas nossas aulas, eu não falo um pouquinho de cada coisa? Tia, já era. E não, pode desistir, não vai aguentar. Tia, já era eu queria ser biólogo. Não, não vai aguentar, não. Ó. Tem que abrir, tem que fazer autópsia em rato. Não vai aguentar, não. Não vai aguentar, cara. Se não gosta... Vou ficar com a Marinha mesmo, Tia. É, se não gosta, não vai aguentar. Porque tem que fazer isso tudo, entendeu? Entendeu? Tia, eu fico com a Marinha mesmo. Mas vamos aí no último. Ó, letra G. A letra G, a gente tem um pedaço de uma pele. Aqui é o meu pai da Marinha. É, melhor. É. Então, pode dar uns conselhos para a Richard depois. Já vamos. Viu, Richard? No último quadrinho aí, a gente tem um pedacinho de uma pele. A nossa pele, se a gente pudesse cortar um pedaço, a gente iria observar mais ou menos isso aí, ó. Tá? A nossa pele, ela tem diversas camadas. E aí, ó, nesse pedacinho que tiraram aí, tem um pelinho só, ó. Esse fiapinho que tá aí pra cima, é um pelo, tá? Que o pelo, ele tá inserido dentro da nossa pele. Oi, fala. Oi, tia, os animais têm vários órgãos que os humanos têm, né? Sim, sim. O do rato são iguaizinhos do nosso. Por isso que todas as pesquisas científicas sempre usam o ratinho como cobaia. Porque todos os órgãos dele, coração, rim, fígado, todos os órgãos, são iguaizinhos do nosso, só que tudo em miniatura. Por isso que eu perguntei a você, que a gente faz álcool que é no ramo, pra poder escutar os órgãos, entendeu? Tia, os insetos têm muitos órgãos? Algum, eles também têm muitos, outros não, aí depende do inseto que você vai analisar. Algum, sim. Oi, Josias, quer perguntar alguma coisa? Não, eu não tenho nojo, eu não sinto nenhum nervo com esses negócios de órgão. Por mim, eu segurava até um coração na minha mão agora. Olha, eu não tenho muito nervoso, só que, às vezes, eu fico olhando praquilo, eu fico imaginando, meu Deus, se eu tivesse mentindo naquilo. Tia, eu fui testar, se eu fiz isso mesmo, tia, eu pesquisei no Google Orgão Real, eu fiquei com a senhora aqui, tia. Então, não pode, não pode fazer nada relacionado a isso. Ô, tia. Oi, Josias. Pelo menos quando eu for cirurgião, que eu vou, se eu for fazer um transplante no coração, eu posso falar assim pra pessoa que tá na cama. Seu coração tá na minha mão. Aqui, eu tô segurando o coração na mão. Isso, Josias. Aí, também, vem o que você pode falar, tô com o coração na mão. Sua vida, senhor, na minha mão. Sua vida tá na minha mão. Bom, ó, na página do Zenzioso, ó, vou mostrar o meu pra vocês, pra vocês marcarem aí. Vocês vão marcar aqui em cima do desenho, vê se dá pra ver aí o parágrafo que tá em cima do desenho. Já marquei já. Já vou fazer a chamada já, Filipe. Já marquei já. E o que tá debaixo do desenho. Aí, tá mostrando a função do sistema de desenho, tá? Pra que que ele serve? Ô, tia, sabe o que que eu acho no adianto? É cirurgia de boca, cirurgia quando os dentistas, eles vão fazer, vão crescer o dente, porque tem como você aumentar o seu dente, deixar ele mais alto. Isso aí é uma cirurgia que eu não gosto tanto. Cirurgia de boca, negócio de dentista, sabe tão nervoso. É, mas aí, mas aí quando você for cirurgião, né, se for isso mesmo que você quiser ser quanto crescer, aí você vai ter que escolher uma determinada área, entendeu? Não tem como você ser cirurgião de tudo. Não, eu tô pensando em três coisas. Tô pensando em ser... Aí você vai ter que escolher uma área só e se dedicar. Qual é o nome do povo que mexe com ossos? Ortopedista. Aí é cirurgião ortopédico. Isso, eu tô pensando em ser... Aí vai operar só quando o osso quebrar, né? Não sei a cirurgião geral. É, eu vou fazer a chamada. Deixa eu parar aqui a gravação pra... Pra eu começar a fazer a chamada pra liberar vocês. Na semana que vem a gente continua falando mais um pouquinho sobre isso. Tá? É pra isso.